Oi gente, tem tanta pergunta sobre a conta de Andriele, o que aconteceu, deixa eu explicar pra vocês Tentar explicar que até eu tô sem entender, deixa eu falar Eu recebi uma mensagem do Instagram que eu precisava mandar alguns documentos pra comprovar Se eu era responsável pela conta, porque Andriele é de menor gente Aí eu mandei os meus documentos, os documentos de Andriele, declaração de escola E tá contando uns dias e eles ainda não liberaram o acesso à conta A gente pode perceber que a conta não caiu, nem nada, só que a gente tá sem acesso A gente entra tudinho nela, mas não consegue postar nada, essas coisas Seja a vontade de Deus, né minha gente, eles pediram os documentos, deram um prazo Eu já mandei, só que daí o prazo que eles já tá contando Eu só tô esperando uma resposta deles agora pra mim, que eu já enviei todos os documentos Só que, velho, eu fico assustada porque eu já perdi uma conta, né Perdi não, né, porque a gente tá tentando resolver, mas vocês sabem como é, né É aquela agulinha Aí eu fico preocupada porque eu trabalho com a conta dela e com a minha E ainda tô sem acreditar o que aconteceu Por isso que a gente tá divulgando muito agora a conta reserva dela E espero que vocês divulguem aí também Porque caso aconteça, né, se Deus quiser não vai acontecer É a mesma coisa que a minha, né A gente tá um pouquinho meio, ó, norgada pra gravar Tentando resolver uma... Não, gente, pior que não aparece Eu já mandei umas três vezes os documentos pra ver se aprovou realmente Que aí também não mostra se aprovou ou não É... tô só no aguardo Aí fica aparecendo isso aí, ó E como eu falei pra vocês, eu mandei meu documento Porque eu que sou responsável pela conta Mandei meu documento e o documento dela também Porque tem a imagem dela, né, a foto dela E mandei também, é... declaração escolar Agora é só aguardar, né, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí .